E isso tem a ver então com a prática de liberdade? Claro, porque se a educação é pura e simplesmente um processo de dominação sobre os sujeitos, não há uma liberdade possível. Mas se a educação é também, e eu não estou dizendo que ela é exclusivamente isso, mas ela é também esse processo de cuidar de si mesmo, de se cultivar, esse cultivo de si é o fundamento da liberdade. Eu só posso afirmar a minha liberdade, eu só posso me colocar como um sujeito autônomo, como um sujeito livre, se eu cuido de mim mesmo. Walter, você tem explorado um pouco, nos últimos cursos do Foucault, a leitura que ele faz de Sócrates, da filosofia antiga, e tem feito algumas relações sobre esses comentários que Foucault faz de Sócrates, a figura de Sócrates e a figura do professor. Você poderia nos falar um pouco sobre isso, desse potencial da obra de Foucault para se pensar a educação, mas por esse viés do último Foucault? Sim, Foucault, de uma forma geral, é um pensador que não é um filósofo clássico no sentido de que não tem livros sobre outros filósofos, não se interessa por recriar uma história da filosofia, mas se interessa por pensar com outras figuras alguns problemas. E Sócrates entra no último Foucault como alguém que ajuda a pensar a Foucault como uma estética de existência, uma forma de vida, alguém que pensa e vive o que pensa, alguém que ensina aquilo que pensa para si e para os outros. E nesse sentido, Foucault diz que Sócrates, de alguma maneira, inverte a relação entre quem ensina e quem aprende da pedagogia tradicional em Atenas. Ou seja, ali onde um pedagogo dizia para o aluno, tu não sabes, e eu sei, e por isso te ensino, Sócrates diz, tu não sabes, mas eu também não sei, e o que eu procuro não é te passar um saber que eu teria e que tu não terias. O que eu procuro é procurar que tu cuides daquilo que não cuidas, que tu olhes para aquilo que não olhas, que tu dês atenção para aquilo que não atendes. Ou seja, ensinar, ocupar o lugar de professor não seria transmitir um saber, seria chamar a atenção para aquilo que o outro não quer atender. Silvio, a gente está falando de cuidado de si, a gente faz essa relação com a educação, a gente poderia trabalhar essa questão do cuidado de si educacionalmente ou dentro da escola. Agora, como a gente faz para não cair numa perspectiva narcisista? Como que a gente faz para entender esse cuidado de si, não como uma coisa totalmente do indivíduo, dele para ele mesmo, com ele mesmo, independente de todas as outras coisas que acontecem? Esse é o grande risco, porque quando falamos em liberdade, quando falamos em sujeito, quando falamos em indivíduo, quando falamos em autonomia, e quando falamos de tudo isso num mundo como o nosso, as coisas ficam bastante complicadas, porque de fato, uma primeira leitura seria a de dizermos que então, para cuidar de si, basta que eu cuide da minha dieta, que eu exercite o corpo, que eu me cultive e que eu faça tudo isso para o brilho do meu eu próprio. Agora, esse é o grande chamamento que a sociedade capitalista neoliberal hoje faz a cada um de nós. Então, exercitar esse cuidado de si, absolutamente individualista e narcisista, nada mais é do que reafirmar o fundamento mesmo dessa sociedade na qual nós vivemos. Portanto, fazer isso é estar preso, ou ser uma presa dessa sociedade que nos controla justamente por esses mecanismos todos de um certo hedonismo e de um narcisismo contemporâneo. O risco que nós corremos é grande, e por isso é preciso muito cuidado ao tematizar esse assunto na prática da sala de aula. Mas, embora o risco seja grande, os efeitos também podem ser muito positivos, desde que nós, educadores, nos comprometamos com um processo de formação desses sujeitos em que eles se entendam como sujeitos, sim, mas como sujeitos que fazem parte de um grupo, que fazem parte de uma sociedade. São históricos. E que são históricos, e que estão situados num determinado processo, que vivem de acordo com determinados valores, e que cuidar de si mesmo não pode ser desarticulado do cuidar do outro. Cuidar de si mesmo para que eu possa ser melhor é também garantir condições para que o outro seja melhor. É aí que está o padrão ético dessa discussão. O Foucault faz uma discussão muito interessante, que é de separar a moral da ética. Porque, para o Foucault, a moral é toda essa prescrição de normas. E viver moralmente é viver de acordo com essas normas socialmente prescritas. E ele vai diferenciar a ética, colocando justamente a ética como sendo essa acessão refletida do indivíduo sobre si mesmo. Então, a ética tem toda essa dimensão de individualidade. Não é simplesmente agir de acordo com determinados padrões impostos socialmente, mas é agir segundo a sua própria reflexão a partir desses padrões que estão impostos socialmente. O indivíduo que age eticamente é justamente esse indivíduo que cuida de si, que cultiva a si mesmo, que se preocupa consigo mesmo. Mas, esse indivíduo que se preocupa consigo mesmo e que cuida de si, é também necessariamente um indivíduo que se preocupa com o outro e que também cuida do outro. Então, quando Foucault busca esse conceito nos antigos, esse conceito é colocado de uma maneira muito distinta, numa situação histórica muito distinta daquela que nós vivemos hoje. Daí o risco de nós simplesmente aplicarmos esse conceito ao nosso mundo extremamente individualista e narcisista. O trabalho do professor hoje que queira se influenciar por essa ideia do cuidado de si é justamente o trabalho de tentar exercitar uma contra-afirmação desse mundo que está posto aí. Esse nosso mundo hoje é um mundo que nos leva a sermos fascistas. Esse exercício do individualismo e do narcisismo é um exercício fascista. E o Foucault saúda o livro do Deleuze do Guattari porque ele também está preocupado com essa dimensão de como construir uma vida não fascista. Construir a sua vida como uma obra de arte é construir uma prática de vida não fascista. É construir uma prática de vida em que eu cuido de mim, mas também cuido do outro. Eu estou preocupado comigo, mas também estou preocupado com o outro. E qual é o ponto exato de semelhança disso então com obra de arte? O que quer exatamente dizer levar a vida ou construir a vida como uma obra de arte? O que ele queria dizer com isso? É um outro tema que Foucault resgata de Nietzsche. A dimensão estética. Então ele vai inclusive usar a fórmula de afirmar a ética como uma estética da existência. Dois campos filosóficos que parecem absolutamente separados o campo da ética e o campo da estética e que o Foucault vai colocar em articulação. Então ele vai afirmar a ética do cuidado de si é uma forma de construir a sua vida como se fosse uma obra de arte. O que significa isso? Bom, uma obra de arte é uma criação. Há todo um trabalho do artista que é um trabalho de criação. É um trabalho que ele toma alguns elementos que estão postos e a partir desses elementos que estão postos ele inventa alguma coisa. Ele cria alguma coisa e ele cria alguma coisa que tenha a intenção de ser bela. Se é possível a gente pensar no cuidado de si dentro da escola a gente pensa então a escola como um espaço do conhecimento ou do ser? Eu acho que necessariamente a escola tem que ser o espaço dessas duas coisas e de muitas outras. O problema é que modernamente a escola foi pensada como uma instituição que está muito centrada no conhecimento e na transmissão do conhecimento ou na transmissão do saber se a gente quiser falar como Foucault. O problema é que o foco acaba sendo então o foco da transmissão do conhecimento enquanto que se a gente toma o princípio do cuidado de si e tenta aplicar esse princípio à realidade educacional ou à realidade escolar o processo educativo e a instituição escolar ela ganha um outro foco ela ganha uma outra dimensão que é o processo da formação do sujeito o processo do sujeito construir-se a si mesmo construir a sua vida como uma obra de arte conseguir na escola elementos que permitam-lhe se construir e construir para si mesmo e para aqueles que o rodeiam uma vida bela fazer de si mesmo uma obra de arte isso passa por um processo de aprendizado de acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade claro que sim mas isso não se restringe a esse processo de assimilação de saberes a gente diz que o poder foi um dos grandes focos do trabalho do Foucault uma das grandes preocupações a gente ouve muito falar isso do Foucault foi em relação as relações de poder mas como ele pensou o poder o que é exatamente o poder para Foucault o Foucault pensou o poder nos mais diversos aspectos desde o aspecto mais estritamente político com o qual nós estamos acostumados a lidar mas no aspecto mais geral também porque Foucault vai dizer que todas as relações humanas são relações de poder toda e qualquer relação humana é uma relação permeada pelo poder e o poder não é simplesmente a opressão por exemplo a opressão que a gente sente num espaço como esse de se sentir confinado apertado sem poder agir sem poder fazer alguma coisa ele vai dizer que o poder é também um mecanismo produtivo o poder é opressão sim mas o poder é também produção e para trabalhar essa questão do poder o Foucault vai construir uma verdadeira teoria do poder e uma teoria do poder muito distinta daquilo que nós estamos acostumados a compreender como sendo a teoria do poder porque em geral nós pensamos o poder como sendo algo que alguém possui um indivíduo possui ou uma instituição possui o Foucault vai dizer que o poder não está num lugar num indivíduo ou uma instituição ele vai dizer justamente que o poder está em tudo o poder permeia toda a sociedade o poder se esparrama pelo tecido social Foucault mostra que no ocidente podemos identificar pelo menos três mecanismos distintos de poder o poder de soberania normalmente encarnado em um rei ou soberano que tem poder sobre a vida e a morte de seus súditos com o nascer da modernidade surge uma nova tecnologia de poder a qual Foucault denomina de disciplina ou poder disciplinar que se constrói articulado com o modo de produção capitalista é uma forma de poder ligada às instituições o que que é exatamente disciplina disciplinarização o que que isso tem a ver com as instituições disciplina segundo Foucault é uma tecnologia de poder é uma forma de executar o poder o que que ele vai dizer que a disciplina é um poder individualizante por que individualizante porque ela se exerce sobre o corpo de cada indivíduo disciplinar uma pessoa disciplinar um indivíduo é construí-la como indivíduo pela ação do poder sobre o corpo desse indivíduo e a disciplina tem um caráter extremamente interessante porque ela é algo que vem de fora do indivíduo mas que se internaliza no indivíduo então o processo disciplinar é o processo através do qual o indivíduo aprende a controlar-se a si mesmo é um controle que o indivíduo exerce sobre si mesmo daí falarmos no disciplinamento do indivíduo e o Foucault vai dizer que a tecnologia disciplinar é uma tecnologia de docilização dos corpos do indivíduo do indivíduo